A coordenação de extensão do Instituto de Letras abre inscrições para os seguintes cursos. Curso de Língua Espanhola, vamos hablar. Para estudantes de 14 a 20 anos, nível básico, 40 vagas. Francês, gramática e prática de expressão oral em francês, 20 vagas. O aluno deve ter conhecimento correspondente ao nível A2 para acompanhar as atividades francês para a terceira idade, básico 1, 40 vagas. Básico 2, 20 vagas, idade mínima, 55 anos. Os cursos são gratuitos. As inscrições podem ser feitas no site www.ileel2.ufo.br.secle E uma nova norma para defender o consumidor de armadilhas que encarecem os produtos já está em vigor. Por isso, fique atento e só pague mesmo por aquilo que você deseja levar para casa. Cristiane estava feliz da vida. Ela e sua mãe, Dona Maria, foram comprar um armário, um tanquinho e um fogão para mobiliar a casa. Ela ia dividir no carnê somente o armário e o restante à vista. Aí veio a surpresa. A loja somou todos os valores e dividiu tudo no carnê. O valor total da dívida mais que dobrou. Uma compra que era para ter dado R$ 3.500 foi para R$ 3.910. No final das contas, a dívida foi parcelada em 17 vezes. Além disso, Cristiane reclama também que o vendedor acrescentou no contrato da compra serviços como a garantia estendida, o que em momento algum foi informado a ela. E agora a gente está tendo que pagar por uma coisa que a gente nem sabe. Os consumidores devem ficar atentos. É que as novas leis para as vendas de seguro no comércio começaram a vigorar no dia 19 deste mês. Agora você pode exigir os seus direitos ao contratar qualquer serviço a mais associado à sua compra. Os principais direitos são Este promotor de justiça alerta que a contratação de seguros não é obrigatória e que o consumidor tem até sete dias para desistir de qualquer serviço acrescentado em seu contrato. Se a contratação for feita através de bilhete, o prazo é de sete dias a contar do dia da compra. Se porventura a contratação do seguro for feita por apólice, O consumidor terá o prazo de sete dias para desistir da contratação no momento em que ele receber pelo correio a apólice do seguro. Começam no dia 2 de julho as inscrições para o minicurso de inclusão digital para a terceira idade em parceria com o Compete e o Pet de Engenharia Civil da UFU. São 40 vagas ofertadas e para falar sobre este assunto eu converso agora com a Suelen Cremonini, que é organizadora, uma das organizadoras que está aqui com a gente. Suelen, na verdade vocês já fizeram uma edição ano passado, então eu gostaria de saber qual é o objetivo, o balanço do ano passado, a previsão para este ano. Vamos falar um pouco sobre este projeto de vocês. Bom, ano passado a gente fez uma edição entre os meses de agosto e setembro, tivemos bastante participação, mais de 30 pessoas entre idosos e pessoas mais jovens. O pessoal gostou bastante do curso, ficou bem empenhado, foi do começo ao fim, eles apresentavam que eles estavam gostando muito e aprendendo bastante. Pois é, e é uma coisa que não tem como escapar, né? Até os idosos estão tendo que aprender isso, ou por trabalho, ou por necessidade, para se comunicar com outras pessoas. Não adianta, a modernidade está aí, todo mundo tem que ser incluído nela, né? É, tem que ser, porque inclusão digital já diz, é a inclusão deles. Se eles não aprenderem isso, eles vão acabar ficando sem ter como se comunicar com outras pessoas, sem saber aproveitar as facilidades que a tecnologia dá hoje em dia. E como é que está sendo para eles? Eles demoram para aprender? Porque tem muitas pessoas da terceira idade que às vezes tem um pouco de receio. Ah, não, eu não quero mexer com isso, não, esse negócio é muito difícil. Minha mãe, por exemplo, fica com maior dificuldade porque não consegue deslizar muito o dedo na tela de um tablet, de um smartphone. Como é que é isso? Dá para aprender de forma fácil, né? Aquele bicho de sete cabeças, né? Não, eles têm um pouco de dificuldade no começo, mas a gente tem bastante paciência, explica direitinho e aí eles conseguem aprender. Toda aula a gente relembra o que foi passado na aula anterior e eles estão fixando a matéria. Eles não veem hoje e esquecem semana que vem. E até depois que eles terminam o curso, eles inclusive continuam mexendo. A gente até tem contato com alguns deles pelo Facebook, por e-mail. Pelas próprias ferramentas que aprenderam. É, porque a gente ensinou mesmo. Agora eu gostaria de saber o seguinte, então vamos falar dessa próxima turma que vocês vão começar a fazer agora, né? As inscrições começam no dia 2 de julho, vão até quando? Quem que pode se inscrever e o que fazer para se inscrever? Inicialmente a ideia é que as inscrições começarem no dia 2 e irem até o dia 4 de julho. Serão três dias de inscrição. Só três dias então? Isso. Por enquanto sim. Se sobrar vaga, daí nós podemos pensar em prorrogar o prazo de inscrição. São principalmente para idosos, mas não necessariamente para eles. Tem pessoas, até na última edição tivemos algumas pessoas mais jovens, um adolescente inclusive. Mas a ideia inicial é ser para idosos, porque o minicurso é bem básico, desde como se liga o computador até um pouco mais avançado, de como se usa a internet e tal. Então, o público-alvo mesmo são os idosos. Certo. E o que eles fazem então para participar, para fazer essas inscrições? Vocês precisam procurar o CompPet, Pet Computação, que fica na sala 211 do bloco 1B, ou o Pet da Civil, que fica na sala 102 do bloco 1Y. Agora, é preciso levar algum documento? O que vocês pedem? Nós pedimos só o número do CPF e o endereço da pessoa. Não é necessário apresentar nenhum documento, é só dizer mesmo o telefone e o endereço. O curso é gratuito? Custa R$10,00 para impressão das apostilas, mas é só uma taxa de R$10,00, não tem mensalidade. Tá certo. Muito obrigado, então, pela entrevista e sucesso no curso de vocês. Obrigada. Um abraço. Lembrando, então, se você quiser o telefone para você ligar para tirar algumas dúvidas, nós temos dois. O do Pet Civil, que é 3239-4170, e o Pet Computação, que é 3239-4453. As aulas desse curso começam no dia 19 de julho. E até este sábado, o Berlândia recebe a oitava mostra de cinema e direitos humanos na América Latina. E o repórter Luiz Otávio Petri esteve com um membro da comissão organizadora e tem mais informações para a gente. Olha, Kelson, a mostra foi pensada justamente em comemoração aos 65 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mais detalhes nós vamos ter com a comissão organizadora. Está aqui o Danilo Henrique, né, Danilo? As pessoas vão poder interagir, porque depois da exibição destes documentários, vai-se ter discussões, vai-se abrir a perguntas. Sim, sim. A gente pensou num debate bem amplo para discutir essa questão da temática dos direitos humanos. É uma mostra que teve como comemoração essa questão da Declaração dos Direitos do Homem. E também pensou em fazer uma mistura de cinema e direitos humanos para discutir. São documentários que têm essa temática dos direitos humanos e para discutir também essas violações dos direitos humanos. Esses documentários que estamos falando, as hiper mulheres, o documentário Kátia e também o documentário Domésticas. Então as pessoas vão poder acompanhar nessa noite de sexta-feira, logo mais às 19 horas, já tem exibição? Sim, sim. Já tem exibição. E a gente convida toda a comunidade interna e externa da UFA para estar acompanhando e para estar discutindo sobre essas temáticas. Que tem a temática indígena, a temática LGBT, a temática também da questão das mulheres. Então o debate é bem amplo. Então a gente chama também as comunidades para vir discutir, porque eu acho que é o papel da universidade, de trazer o debate. E esse evento é um evento com parceria da Faculdade de Direito, daqui da universidade, com o Grupo Pétala, que é um grupo de pesquisa do Teatro da América Latina, e também da DICUT, da Diretoria de Cultura. Então a gente entrou com essa parceria para fazer um evento para estar discutindo. São diversos temas, então, dentro dessa questão dos direitos humanos e o evento segue no sábado. Sim, segue no sábado, às 19 horas. Então está ocorrendo no 5R, C e D, aqui do Santa Mônica, sempre às 19 horas. Danilo, só para a gente encerrar, então, vamos contar para o pessoal que nos acompanha rapidinho, a pessoa que quiser participar, basta vir e tem que se inscrever. Como que funciona? Sim, é livre, só você vir, a gente vai passar uma lista de presença para emitir certificados, mas é só vir comparecer e prestigiar o evento. Então, nós conversamos com o Danilo Henrique, da organização do evento, e as pessoas ficam convidadas, viu, Kelsey? É com você. E não saia daí, que depois do intervalo tem a programação para o seu fim de semana na nossa Agenda Cultural. Tchau! Tchau!